Portador de uma síndrome rara, Patrick teve que aprender a conviver desde cedo com uma doença degenerativa. O tratamento inclui um medicamento que custa mais de um milhão de reais por ano. Sem condições de arcar com esse valor, Patrick conta que recorreu ao Sistema Único de Saúde. Mais do que amenizar os sintomas da doença, para ele o medicamento é questão de vida ou morte. É uma doença de depósitos. A doença é caracterizada por uma falta de diminuição de uma enzima no organismo. E eu tenho que repor essa enzima semanalmente. Hoje, além de estudar e trabalhar, Patrick é conhecido em todo o país pela luta por pacientes com doenças raras. Eu enxergo como um propósito, uma missão. Nós estamos aqui por acaso. E represento, acima de tudo, os pacientes. Por ter uma doença rara, eu sei um pouco mais do que é um dia a dia, um sofrimento que tem não apenas o paciente, mas os familiares. Para ajudar no tratamento de pacientes como o Patrick, o Ministério da Saúde terá uma nova modalidade de compra de medicamentos de alto custo ou destinados ao tratamento de doenças raras. A pasta vai adotar o chamado compartilhamento de risco com as indústrias farmacêuticas. Nessa modalidade, o governo só paga pelo medicamento, se houver melhora do paciente. O surgimento desses medicamentos de alto custo para doenças raras é um fenômeno relativamente recente na quantidade e na velocidade com que eles estão surgindo. Então, os países que têm sistema universal, públicos de saúde, que são basicamente europeus e o canadense, o inglês, eles passaram a perceber que algumas promessas ou intenções dos medicamentos não se concretizavam frente ao custo. Então, na Itália, iniciou um processo de compartilhamento de risco. Então, você incorpora o medicamento, faz a seleção de quais são os pacientes objeto daquele medicamento e compartilha-se o risco. Se funcionar, continua o programa. De tempos em tempos tem que ser reavaliado. Se não funcionar, o laboratório em questão devolve o dinheiro. De acordo com o ministro, essa nova modalidade de compra de medicamentos vai favorecer a retomada das discussões em relação à incorporação do Espiranza no SUS. Esse remédio é o único no mundo capaz de tratar a atrofia muscular espinhal, uma doença genética rara que causa fraqueza muscular grave e perda de movimentos. A dose do Espiranza custa mais de R$ 364 mil, tornando o tratamento inviável para muitas famílias. Esse medicamento foi proposto para ser incluído no SUS no ano passado. A Conitec, que é quem faz a avaliação, recomendou a não incorporação por conta de como tem quatro subtipos da doença. E o medicamento só ter evidência mais forte para o subtipo 1 e não para o 2, para o 3, para o 4. Então, eles recomendaram que não fosse incorporado, porque se você estivesse dando para o paciente tipo 2 ou tipo 3, você poderia estar desperdiçando todo o recurso. O que nós fizemos foi, vamos ver como os outros países fizeram. Então, o laboratório em questão, ele tem que ir, quando tem a indicação do medicamento, ele vai confirmar se aquele paciente que aquele médico prescreveu, ele repassa as indicações específicas para as quais ele fez, para confirmar que aquele medicamento dele funciona. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 de cada 2 mil indivíduos. Segundo o Ministério da Saúde, existem entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Só no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com alguma enfermidade assim classificada. O anúncio do ministro da Saúde foi feito durante uma sessão no plenário da Câmara, em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras, que é celebrado no último dia do mês de fevereiro. Além de Luiz Henrique Mandetta, o evento também contou com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que declarou apoio à comunidade rara. As doenças e as síndromes raras afetam um pequeno percentual da população. Todavia, o seu menor percentual de incidência não pode ser justificativa para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas, das indústrias farmacêuticas, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Quero dedicar os meus esforços de conscientização, não só a todas as pessoas afetadas por enfermidades raras, mas também aos agentes de saúde, às instituições sociais e aos familiares que corajosamente, todos os dias, lutando pelo avanço desta causa.